O meu trabalho acontece muito mais na relação. Eu acredito que ele é um trabalho relacional também. Ele tem uma grande perspectiva relacional com o outro. O meu ateliê é a rua. O meu ateliê são as pessoas, o convívio, as conversas, as tensões também, o caos, o objeto silencioso que está ali, quieto. E eu repenso a vida, metaforizo as relações a partir deles. Geralmente eu não costumo fazer esboços. O meu trabalho, ele geralmente, a minha forma de executar ele inicialmente, eu acho que eu deixo a matéria livre. A matéria precisa existir, ela precisa me comunicar. E eu gosto que a matéria me surpreenda também. Eu acho que a grande sacada de ser artista para mim, também ter gostado tanto da gravura, ou dessa experiência ampliada da gravura, é que a técnica, ela me surpreende. Ela me tira do lugar de controle, do lugar do planejamento, de uma pintura que um desenho tem, e ela me desloca para o lugar da surpresa. A matéria ali, ela fala por si. Na escultura existe muito isso, na instalação também. É por isso que eu não sou uma artista de ateliê. Além do apreço técnico pela gravura e os processos gráficos, um olhar subjetivo, eu diria, sobre o objetivo. O fio condutor do meu trabalho inteiro, da minha pesquisa, é conduzido pelo vazio e pela ausência. O vazio, ele se traduz, na minha pesquisa em gravuras expandidas, a partir do oco, da dobra, dos cheios e os vazios, seriam as esculturas, a presentificação desse vazio. E essa discussão, ela remete muito ao sentido existencial, onde eu tento sublinhar as relações pós-modernas e contemporâneas, tão objetivadas no consumo, no descarte e no desejo de ter, sobretudo. Quando eu trago esses trabalhos para uma exposição, para uma galeria, eles ressaltam, porque é uma redundância de um olhar ao comum, ao cotidiano e a você mesmo. É uma metáfora ao meu corpo, ao meu corpo como ele se dispõe na sociedade e como ele também se dispõe em relação ao outro. As relações estão cada vez mais efêmeras. A relação ética entre a sociedade também é um período de diluição muito profunda. E eu sinto essa inquietação desde muito jovem, desde cedo, ao enxergar esses materiais em descarte flutuando no cenário urbano. E como também um olhar mais afiado para essa dependência do objeto que temos e essa falsa sensação de domínio sobre as coisas que nós mesmos criamos. E a partir disso, atualmente, o meu trabalho vem investigando o corpo para sair desse lugar do objeto e assumir, me tornar sujeito no meu trabalho e assumir o meu corpo como sendo uma matriz de impressão de fato. E a minha pesquisa hoje está muito atenta a um corpo matriz e a me perguntar quem é essa matriz. Pensar o ambiente que nós vivemos e inserir isso à técnica. Então, eu acho que é o estreitamento da técnica com a vida em si.